Bom dia pessoal, tudo legal? Hoje nós vamos continuar falando do sistema monetário e hoje vamos falar especificamente das moedas. Aí no nosso vídeo, no nosso canal, tem a história do sistema monetário, tem a história do dinheiro brasileiro, né? Da moeda, o nosso dinheirinho. Para quem não viu ainda, volta lá e procure esse vídeo, Sistema Monetário Brasileiro. Lá tem a história do dinheirinho, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade aqui, por quê? Porque se eu colocasse a moeda também naquele vídeo ia ficar muito extenso, certo? Então, hoje vamos falar especificamente das moedas. Por quê? Porque o nosso sistema monetário, ele é composto de cédulas e moedas. As cédulas são chamadas também de notas, certo? Então, vou apresentar aqui para vocês algumas moedas. Olha só, nós temos a moeda de 10 centavos. Eu espero que esteja pegando bem. Temos a moeda de 5 centavos. Temos a moeda de 25 centavos. 25 centavos. E temos a moeda de 50 centavos. Olha só, 5 centavos, 10 centavos. Temos assim, ó, dessa cor, né? Na cor prata. E temos também assim, ó, na cor dourada. Aqui também é 10 centavos, ó. 10 centavos na cor dourada, 10 centavos na cor prateada, certo? Temos aqui os 5 centavos, aqui está o 25 e aqui está o 50. E aqui está o real, certo? 1 real. Antes, tínhamos a moeda de 1 centavo. Só que ficou muito caro o giro dessa moeda e hoje praticamente não existe mais. Antes de falar mais sobre essa moeda, quero te falar sobre uma forma, assim, do vendedor ou dos donos de loja chamar atenção para você comprar algo. Muitas vezes você vê lá, é... 59,99. Então, 59,99, ele tinha que ter 1 centavo para te dar de volta. Ou seja, aquela compra é 60 reais. Porque como não existe mais aquele 1 centavo, você vai pagar 60 reais, certo? É só para você ficar esperto. Então, eu quero dizer que a moeda de 1 real, essa moeda aqui, ela pode ser dividida em 100 partes. E cada parte dela representa 1 centavo, certo? Ou seja, 1 real é igual a 100 centavos. Isso significa que se nós temos 5 partes desse 1 real, nós temos 5 centavos. E é por isso que temos 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Tudo isso são partes de 1 real, certo? Para eu trocar 1 real por moedas de 10 centavos, eu quero trocar esse 1 real aqui. Então, para eu trocar esse real por moedas de 10 centavos, eu preciso ter 10 moedas de 10 centavos, certo? Porque aí você vai contar 10, 20, 30, entendeu? Então, eu vou dar mais um exemplo. Se eu tenho... Para eu trocar 1 real por moedas de 5 centavos, tá? Eu já sei que 10 moedas de 10 centavos é 1 real. E para eu trocar 1 real por moedas de 5 centavos, aí eu vou pensar. 5 é a metade de 10, né? Então, 10 moedas de 5 centavos vai dar a metade de 1 real. Presta atenção. 10 moedas de 5 centavos, porque 5 vezes 10 é 50, mas aí é centavos, né? Então, 10 moedas de 5 centavos vai dar a metade de 1 real. Para trocar por 1 real, eu preciso ter o dobro das moedas. Eu tenho que ter 20 moedas de 5 centavos. E para trocar as moedas por cédulas ou nota, como costumamos chamar, por exemplo, se eu tenho 2 reais, quantas moedas de 50 centavos eu tenho que juntar para trocar por 2 reais? Se 50 centavos é a metade de 1 real, 2 de 50 dá 1 real. Então, 4 moedas de 50 dá 2 reais. Para eu trocar as cédulas por moedas, eu tenho que ter 4 moedas de 50 centavos para trocar por uma cédula de 2 reais. A atividade do EMAI, 19.2, que eu já passei para vocês, só vamos só corrigir aqui rapidinho, páginas 22 e 23. Além de cédulas em nosso país, circulam moedas de diferentes valores. Observe, temos aqui 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10, 5 e 1 centavos. Que essa moeda de 1 centavo, como falei para vocês, já não tem mais. Aí, depois de representadas as moedas, aqui embaixo tem Francisco gostava de juntar moedas para trocar por cédulas na banca de jornal do senhor Paulo. Na segunda-feira, levou um saquinho com moedas para trocar e recebeu 5 moedas do senhor Paulo. Quais e quantas moedas ele tinha? Escreva duas possibilidades. Eu coloquei 5 moedas de 1 real. 5 moedas de 1 real vai dar 5 reais. Letra A. A letra B, eu coloquei 4 moedas de 50 centavos. Que dá 4 moedas de 50 centavos, dá 2 reais. Mais 3 moedas de 1 real. Certo? Porque 4 moedas de 50 centavos dá 2 reais. 3 moedas de 1 real vai dar 3 reais. 2 com mais 3 ou 3 com mais 2 vai dar 5 reais. Certo? No número 2, aqui na outra questão, tá escrito assim. Na semana seguinte, Francisco levou outro saquinho com moedas para trocar. Agora, ele tinha 9 moedas de 50 centavos, 6 moedas de 25 centavos, 20 moedas de 10 centavos e 2 de 1 real. Qual cédula ele recebeu do senhor Paulo? Então, eu somei, né? 50 centavos vezes 4 vai dar 2 reais. Certo? Então, vezes 8, vezes o dobro vai dar 8 reais. Com mais 50, vai dar 8,50. Então, as moedas de 50 centavos vai dar 8,50. Certo? As 9 moedas de 50 centavos vai dar 8,50. Então, de 20 centavos, já tem 8,50. As de 20 centavos, 20 centavos vezes 6 vai dar 1,20. A outra de 10, são 20 de 10, vai dar 2 reais. E de 1 real? Duas de 1 real vai dar 2 reais. Então, ficou 8,50 mais 1,20, mais 2 reais e mais 2 reais. Deu 13,70. Certo? Então, ele tem que trocar pelo valor 13,70. Foi o valor que ele recebeu. Agora, vejamos aqui, também, na página 23. Rapidinho. Já pra ficar prontinho. Nós já estamos lá na frente, mas ficamos essa atividade sem corrigir. Atividade 19.3. Na escola de Renata, vai haver uma mostra cultural. A diretora Kátia fez uma compra de materiais e anotou os gastos. Aí, aqui tem o que ela comprou. Cartolina, cola, papel pardo, painéis e etc. Então, somando esses valores aqui, quanto vai dar? Aí, você vai somar, né? Não tem nada difícil aqui, ó. Eu somei, ó, 200 com mais 100, com mais 300 e com mais 97. Deu 397. Com mais 3, deu igual a 400. Com mais 44, deu 444. Essa parte aqui, né? Você não precisa nem fazer a conta. É só somar, assim. O total da compra, do custo aqui, foi 444. Na letra B, ela está perguntando, se a conta for paga em 3 vezes, sem acréscimo, de quanto será cada parcela? Aí, você vai fazer a divisão de 44 dividido por 3, que dá 148, certo? Você já ouviu falar em comprar a prazo? Comprar a prazo é quando você compra parcelado, tá? Então, vai dando 3 vezes, então, 3 parcelas de 148, que vai dar o valor, certo? Na letra C, se a conta for paga à vista com 5 cédulas de 100 reais, haverá troco de quanto? 5 cédulas de 100 reais dá 500 reais. O valor da compra é 444. Então, o troco será 56. É só subtrair. 500 menos o 444. Ou você pode fazer a conta mentalmente também. Pessoal, um grande abraço. Não esqueça de dar o seu joinha e compartilhe com o seu colega. Se inscreva no meu canal, para que todos os vídeos que eu mando, você tenha acesso. Certinho? Um grande abraço e até a próxima.